Foi a mais linda história de amor Que até hoje me contaram E agora o Monoboco vai contar O amor do príncipe Xajerã Pela princesa e o mar O amor do príncipe Xajerã Pela princesa e o mar Foi a mais linda história de amor Que até hoje me contaram E agora o Monoboco vai contar O amor do príncipe Xajerã Pela princesa e o mar O amor do príncipe Xajerã Pela princesa e o mar E novamente ele chegou com inspiração Com muito amor, com emoção, com explosão Ficou E sacudindo a torcida aos 23 minutos No segundo tempo E depois de fazer uma jogada Celestial em gol Cadê o Monoboco, com dois zagueiros E o corte de louvor Só não entro com mole em tudo o que teve e humildade Foi um bom dia pra si onde ele mostrou sua malícia e sua raça Foi um bom dia de verdadeiro gol de placa E a galera agradecida a sua prova Foi um bom dia de verdadeiro gol de placa E a galera agradecida a sua prova Que maravilha, tô gostando de você Viu maravilha, tô mais um pra gente ver Viu maravilha, gostando de você Viu maravilha, tô mais um pra gente ver E novamente ele chegou com inspiração É, com muito amor, emoção, com explosão em gol Está fudido a torcida aos 33 minutos do segundo tempo Depois de fazer uma jogada celestial em gol Na melô, privou dois ragueiros Deu um pote que não correu Só não entro com mole em tudo o que teve e humildade Foi um bom dia pra si onde ele mostrou sua malícia e sua raça Foi um bom dia de verdadeiro gol de placa E a galera agradecida a sua prova Foi um bom dia de verdadeiro gol de placa Pura, 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 pura Viu maravilha, tô gostando de você Viu maravilha, tô mais um pra gente ver Viu maravilha, tô gostando de você Viu maravilha, tô mais um pra gente ver 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 Chamei, chamei, posso não ser o meu líder Pois é, mas eu sigo infeliz da vida Contente meus camaradinhos que me respeitam Pois é, essa é a razão da simpatia Do poder, do algo mais e da alegria Moro, mariscopical Abaçoado no peito E dormindo por natureza De beleza, de fevereiro De carnaval, de carnaval Eu fusto violão Sou pra quem tem a manhã chamada de mensagem Saber, saber, sou um menino de mentalidade mediana Pois é, mas assim mesmo leva a minha vida feliz, potente Pois não devo nada a ninguém Pois é, pois sou feliz, muito feliz Muito feliz, convido um beijo Ah, não, não, não Ó O patrobril Abaçoado no peito E bonito pra curar E ver, 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 ver Tem carnaval, tem carnaval Tem um fúrgão, viu? Sou flamengo, tem uma deixa mater Sou flamengo, tem uma deixa mater Sou flamengo, tem uma deixa mater Sou flamengo, é bem-me Sou Flá Flá, ela é meu bem